Fala galera, o que que fala é o Kevin, junto com o vídeo aqui, deixa eu baixar isso aqui Junto com o vídeo aqui de... de... Slender Del Ivo Só segue esse jogo, é muito, é muito assustador Dá um pequeno corte, o cara tá gravando velho, oxê Eu sei que a Slender Del Ivo, o que acabou de ser lançado Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é... Não, não tem nada Acho que, olha só praquilo, nossa ele deu zoom velho Ele se aperta aqui, ele dá zoom Se tá vendo o barulho do couture Tá escrito no negócio ali, olha lá Vou dar um pequeno corte aqui só pra eu voltar a ficar de noite Pronto, voltamos aqui, o mapa já... o coisa aqui já tá ficando de noite E olha lá, vou entrar dentro da casa da... desse... desse... não sei Olha ele Fica aparecendo um nome estranho aqui, fica me desconcentrando Eita, a porta da casa tá aberta Eita, o Slender velho Caraca, que Slender malinha Vai ter episódios de... Slender Del Ivo E aí eu tive que fazer um... uma semana de... como é... O nome é... O Herobrine, o chefe do Minecraft Pocket Um dia eu vou gravando pelo celular do Gustavo E um dia eu vou gravando pelo... Pelo... como é... Pelo meu, eu acho que ele vai colocar no canal dele os episódios É que eu não tenho móvisei pra gravar pelo meu Nossa... Aqui é difícil Entrar nas portas tudo Eu vou dar um pequeno corte aqui porque não tá acontecendo nada Pronto, voltamos... Eu... eu tenho que dar um pequeno corte aqui porque... Agora eu tava querendo investigar umas coisas pra mim Olha lá Abriu a porta da casa... do quarto... do não sei o que... do caquete Ih, nossa... eu vou fechar a porta que eu vou deixar mais sininho Aqui é uma página... Começou Nossa, véi! O que grito foi esse? Caraca! Meu Deus! Vou investigar o grito agora Caraca, véi! O que grito foi esse? Olha Já tá terminando o vídeo aqui por aqui, né? Deixa eu dar um... deu uma coisa aqui... Olha aí o grano Não posso ficar andando pelas... pelos negócios não se ninguém me vê Olha aí, ó... isso aí Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu gostei Compartir esse vídeo Tchau, fui Amém Salve aí Goste a hora E aí